Música Então pessoal, voltando aqui, da onde nós paramos Oi! Dá oi Helena! Já dei, oi! É, deu batendo em linha, tá? Nós vamos continuar aqui, tentar fazer nossa ponte subterrânea Que foi o único jeito que a gente encontrou de passar É, e tipo assim, já tá ali na frente Vai batendo neles que eu quero fechar ali na frente Tipo assim, tu abriu aqui o teu capacete Tá, fechei ali na frente, eu quero fechar aqui em cima de nós Ai, não faço na frente Ai, não consigo fechar na frente, eu tenho que fechar em cima Deixa eu tentar Não, quase conseguiu Mata todo mundo Não, se os magma aí vão passar Eu vou quebrar aqui do lado Aí eles vão ter mais lugar pra cair Aí agora dá pra fechar ali É que eu tô quase morrendo Pronto Conseguiu? Eu tô vendo o que tu fez aí É que eu venho aqui sem querer essa pedra que tem lá Ah Pois é Conseguiu fazer ele me matar, depois eu falei pra tu não mexer mais ali Porque eu não conseguia botar uma pedra e inventa de tirar as pedras Que bonito Eu tô com três espadas de ouro aqui, quer uma? Interessante, eu tenho um monte também Fazendo coleção delas É, coleção Daqui a pouco a gente faz aqueles moldezinhos pra botar as coisas e bota um monte Bom, a gente precisa Aqui não vai dar Capacete Depois Eu vou cavar reto aqui O que eu quero é tampar aqui na frente Pra que a lava não venha pra cá Cuidado só pro Chorão não gostar da tua obra de arte e ferrar com tudo aí Não, 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 não Olha, a minha ideia é boa, mas se eu tivesse... A minha ideia seria melhor se fosse aqui no canto Porque aqui eu tenho a parede da... Pra me auxiliar aqui Sai, sai, lava Tá matando ele, vai chamar a atenção dele Espera enquanto que eu pego fogo aqui Se quiser continuar construindo aí Se a gente colocar água na... Na pedra... Bedrock E some também Vai ter uma coisa pra te falar Some água aqui, não sei se tu sabe Mas isso aqui é o inferno Em qualquer lugar Bedrock também Sim, né Vai te queimar aí, Helena Chegou no teu pé Eu sempre me escapo da lava, interessante, né É porque eu não abro na cabeça das pessoas, né Né, Helena Não, eu me salvei até comigo mesmo abrindo Minha espada tá na metade já Não, tá quase na metade Não, tá quase na metade Essas magmas tão sumindo, né Porque tipo... Não, eu coloquei uma pedra de obsidian ali, Helena Não, eu coloquei uma pedra de obsidian ali, Helena Com o nosso tempo que você tem careta de diamante ainda Eu? É Tem Então pega aqui, ó Ai E... Quebra esta... Ainda não, né Eu vou chamar atenção aqui Eu vou chamar atenção aqui Se eu conseguir bater num pig Mas vão tomar vergonha em sua cara vocês, entendeu? Eu não sou... O pigman tá tomando um banho aqui de... De lava Vem cá, Helena Vem cá, Helena Pai, tu... Acho que tu cagou aqui uma coisa Tu abriu ali? Quebra aqui, ó Essa obsidian Só obsidian Tem lava aqui? Não Quebre aí Vai Você deve ter deixado Preciso tapar aqui, ó Aqui em cima Ai! Não! 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 Deixar aqui Agora pra cima Aqui também não tem como passar mais ele do lado Encheu de lava, sei lá o que que explodiu ali que já era lava Onde? Onde? Ferrou com tudo ele Mas ele já não dava, acho Dava sim Dava pra passar Era só tapar lá Se desce pra quebrar verde rock Espada, uma das minhas espadas de ferro já quebrou Ai, poça, olha Ai, poça, olha Bom, nesta parte de cima Nossa, que bichinho Oi, oi, oi Como é que funciona, Aliança? Vai bem, vai matando esses bichos Eu vou lá fazer uma outra espada pra mim Que isso aqui já tá... Ih, aqui tá cheio de lava Sim É, acabou a emoção toda agora Não conseguimos Passar dessa parte que realmente É difícil Eu acho que foi feito dessa forma pra não passar É pra demorar, exatamente pra demorar Pra não chegar no fim Tão rápido Como é que tu vai conseguir acabar com essa lava aqui da frente? Tampando Fazer já duas espadas de ferro É muito chato esses magma pão É muito chato esses magma pão Tá, deixa eu ver Ai, que susto Eu botei uma pedra aí Pra tentar tapar lá Sai filhote de porcaria Abre uma janela aqui pra ti, ó Não dá pra abrir aí, tu adora Vai matando eles aí É que tu tá tipo... Tu tomou uma dona pra mim pra mim Eles tão me matando Tem alguma som pra comer aí? Tem alguma som pra comer aí? Toma aqui, ó E toma aqui também Valeu Gash O Gash matou um magma cubby aqui gigante Não bota a cara muito pra frente aí Tá, deixa eu fazer continuar o tetinho aqui Então passa na frente pão Onde é que tá ali o... Um dos spawner Mas não interessa esse spawner, né? Interessa sim É de coisa Festa as lava aí Que susto Não faz isso É desgraçado Missão perigo Tan 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 Oi... Tudo bom? Tá, tá ali o spawner Vai acabar com ele agora? Acaba logo, quebra de uma vez Eu quero acabar porque eu tô com raiva dos homens Tá aí na frente aí Não, esse é um deles Mas deve ter vários vários Tô vendo o outro ali, mas é de zumbi normal É, mas eles nascem dali Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Quebra aí na frente aí Já quebrei esse aqui E esses tão vindo aí? São daquele ali ó Ah, sim Deixa eu fechar aqui já Tá, vamos ali no outro Acho que nós temos que ir lá em cima lá, Helena, eu acho Abrei uma janelinha Abrei uma janelinha Ou mais, não duas Tá, pro outro lado aqui Eu acho que é assim ali A escada sobe por onde sobe Eis a questão Tu morreu Não Não Tu me deu umas batidas só Toma aqui ó pai, tu só tá com coisa Tá Toma bota Toma bota Tu só tá com coisa de diamante só pro peitoral Tá bonita Não é bonito tu ficar sem o resto dela Ó Tô vendo um spawner ali em cima de Desse que gira e solta fogo Tem outro ali, outro aí Tô vendo três dali Já vi três Bom, se nós temos que ir pra onde que é mesmo? Tu falou? Lá pra ali mesmo Lá pra cima será? Será que é lá pra cima? Matei o bebê chorão Só que eu perdi duas flashs Porque eu toquei sem querer Ele é pra lá sim Porque tem uma escada pra subir E tem E tem Placa aqui Quase ali na frente Vamos lá buscar comida Vai, vai abrindo lá Pega lá comida Bastante comida pra gente É Fazer picareta Pega o que tu conseguir né Aí pega tu as picareta Roda 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 jiquiti Ai Ai O seu pigman Olha o respeito com minha pessoa Oi Que isso? Ah Ai eu já recebi esse zoopigare Como é que diabos eu morri por Eu morri por um blaze que me tacou coisa e disse que eu morri por um zumbi pigman Mas tudo bem Então tá Pega comida Peguei alguma coisa aqui Pai Pega calça de ferro aqui Calça de ferro E se precisar tem peitoral ali Não sei como é que tá o teu Tá ótimo Meio Meio ainda Demora um pouco pra destruir Eu Quero comida Porque tu não pegou pra mim Porque tu não pegou pra mim né Eu peguei alguma coisa aqui Algum pão Alguma carne Mas não é muita coisa não Tá peguei onze cenoura também Que eu achei dentro do baú ali Eu vou tentar cavar reto aqui então até o final né Achei um spawn de esqueleto aqui spawn de esqueleto Quebrei Esquereto negro É pior que é ali pra frente pai Pode continuar Como é que tu sabe É lá naquela escada Olha ali a heranha das almas Gente tá perto Era seguindo a areia das almas Sub-6 Olha aqui tem até um É lá 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 Longe Mas é por aqui Porque eu vi a areia das almas Ah vai pra trás Tu abriu ali hein Deve ter algum local que tá mais baixo Tá matando eles É aqui Na frente Posso Não dá pra fechar eles tão ali Tá matando Deu Tabei dois Um Um Dois Um Um Sim Pai Oi Help me Pegando fogo aqui atrás Com cem Nada de Tá soltou com meio coração Dá licença Mas tu fechou aqui, tá bom Sim, eu consegui tapar tudo Só que eu tô só com meio coração Por isso que eu voltei E aqui eles conseguem bater muito na gente Eu vou até o final, isso? Acho que sim, acho que fica bem mais perto Então a gente Arregou pros mobs Olha, eu acho que até que essa era a passagem Porque olha pra cima lá Vou lá fazer escada Mas eu acho que é tipo assim É o caminho dos corajosos E o caminho dos medrosos Eu acho que foi bem isso que ele fez Eu fui pelos corajosos Eu morri bastante já Eu também E tipo assim, se ele deixou aqui Com o Nether Brick Então era pra gente passar por ali Ou por lá pela frente Entendeu? Não, acho que não Acho que tu roubou A gente morrer e se ferrar bastante Eu não roubei Eu achei aberto Cadê as madeiras? Cadê as madeiras? Ah, tá naquele outro baú aqui A madeira Tá aí a madeira Debaixo da nossa floresta Então pessoal Esse vídeo vai ficando por aqui E aguardem o próximo episódio Pra ver o que que acontece Tchau Até mais Dá tchau Helena Tchau Falou E aí E aí E aí Obrigado.